A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por mais que eu te diga mesmo que eu consiga O tempo não espera por mim O tempo não espera pela gente se não fugirmos daqui Sei que não vai ser diferente só por dizer que sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas por mais que a vida não cura as feridas O tempo irá curar o sim Não sou de verro Nem tenho armas Apenas a música A CIDADE NO BRASIL Para mim É um rock moderno O tempo não espera pela gente Mas eu espero por ti Sei que não vai ser diferente só por te ter Aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. Bem, eu não sei se estavam à espera deste tipo de rock, estavam? É um rock diferente, como diz o outro. Olhem, e entretanto, há um outro rock que eu gosto muito de cantar, que é do grande Rui Veloso. Vejam lá se sabem este rock. Malta, vocês têm que cantar connosco, se não colaborarem, a gente desmerece. E podem vir para a frente, está aqui escuro, ninguém vê. Sejam à vontade, sintam-se em casa, que é a vossa. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui a ouvir-nos, no fundo do coração. Este é um tema muito bonito, chamado A Paixão, de Rui Veloso. Cantem connosco. Obrigado mais uma vez. Se está bem, isto não sabe. Eu sei que está. Tu eras aquela que eu mais queria Para me dar algum conforto e Era só contigo que eu sonhava andar Para todo o lado e até quem sabe o quê E nem com a força da música Ele se moveu. Me... 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 Me empenhei No meu anel Para te levar ao conserto Para te levar ao conserto Era só a ti Que eu mais que vou Ao meu lado no conserto Nesse dia Nesse dia Juntos no escuro Mãos dadas ao fim Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem em meia hora Não fizeste o esforço para gostar E foste embora Contigo aprendi Uma grande missão Qual é? Não se ama alguém Não vou dar Mesmo a canção E agora só vocês E agora só vocês Empenhei o meu anel Mas é lindo Para o conserto que havia Obrigado Obrigado Mara Lupa E agora vamos acabar todos juntos Quero ouvir Mesmo Mesmo Estás a ver o... Estás a ver a gente a cantar? De rubi Que havia Na água da lupa É Guadalupe Até pessoal ali Estás a cantar Que bom Muito obrigado Olha só por causa disso Agora vamos cantar em galês Sim Sim Araújo também cantamos em galês Ok? Só por causa das coisas E há um tema que eu gosto muito Dos Coldplay E há um tema bonito Chamado Ficcio Cantem connosco Divirtam-se Mais uma vez obrigado Quando você tenta o seu melhor Mas você não vai sucesso Quando você tem o que você quer Mas não